Fala galera, filmes com o Tico aqui, fala dentro dessa vez para um vídeo pra vocês Muito divertido de uma nova série aqui pro canal chamada Universo Então eu peço que você já deixe aí o seu like pra apoiar a nova série aqui do canal Porque essa aqui vai ser uma série bem diferente do que eu trago Geralmente essa aqui vai ser uma série com coisas futurísticas E também o nosso objetivo da série é ir para o espaço A gente vai ser o primeiro homem Minecraft listico a ir para o espaço Vai ser uma coisa muito legal gente E primeiramente a gente tem esses itens aqui Então eu vou pegar logo de cara os nossos itens Boradex E tem vários mods aqui, mods de máquinas E claro, o mod principal daqui é o Galacticraft Que é o mod que vocês provavelmente devem conhecer né gente Ele é bem famoso e eu queria que vocês me dessem dicas aí no comentário De como eu faço as coisas, do que eu devo fazer Inclusive eu já planejei quase tudo já Vou fazer um laboratório, fazer várias coisas Mas é uma coisa meio triste Porque meio que a gente Vem cá Jobelio Jobelio, não sei o que eu te encontro Jobelio, pelo amor de Deus Tudo bom Nitro É, eu ia falar que eu tava meio sozinho Mas quem que é você? Então, tá aqui em cima meu nome Ah, seu nome é Wave Ah tá, e por que você tá em cima de um burro? Então, você falou que ia ser uma coisa futurística Então, eu trouxe a coisa mais futurística que eu tenho aqui Ah, calma, a coisa mais futurística que você tem é um burro Não é só a burra, é a Jobelio, respeita Por que que você trouxe um burro? Que é o Wave Você respeita a Jobelio Não, não, você entendeu errado Eu tô perguntando pro burro, por que que ele trouxe um burro? Por que que você trouxe um burro? Ah, você me respeita Eu tô brincando Ô, Wave, olha só A gente tá numa série do futuro pra ir pro espaço E você me traz um burro pra cá Ah, então ele vai ser o primeiro burro A primeira... Não! Ô, Jobelio, volta aqui, por favor Jobelio Falou! Agora também O cara vai me roubar meu burro mesmo, cara Eu tô brincando Eu mal conheço você Pode subir no seu burro, vai, vai Então, ele vai ser o primeiro burro Ela, na verdade Vai ser a primeira burra Aí, por passo Então, tá, vai, então Então, gente A gente tá aqui com o meu amigo Wave Olha só, o Wave Então, você tá preparado pra ir para o espaço Daqui um tempo? Neio, pô Por que não? Ah, porque eu tenho que ver, né Eu tenho que ver como é que a Jobelio vai ficar Mas, pode ser, pode ser Eu aceito É, ir pro espaço É uma coisa muito legal E eu queria Olha, eu queria muito Inclusive, olha só Com certeza que o pessoal já deve estar perguntando Gente Esse daqui É um inventário Muito legal Muito novíssimo Aqui, ó A gente sacaçou Quando eu dou ESC Olha o que aparece Coisa mais linda do mundo Esse daqui É o mod Que é do Sword Art Online Que é um anime aí Acho que é um jogo O anime Algo do tipo E meio que Eu nunca vi esse anime Então eu não posso falar muita coisa Mas Eu vi que o inventário Era bem futurístico Eu falei Caramba, isso daqui Realmente representa O futuro E aí eu resolvi pegar Ele Pra ver É... Como é que funciona, né? Tem umas funcionalidades muito legais nele Inclusive O nosso objetivo É ir pro espaço E com esse inventário aqui Vai ser Muito mais legal Ir pro espaço, né? Porque A gente vai parecer que a gente tá Realmente no futuro Inclusive tem Mod de máquinas Tem Open Block Tem Galactic Craft Tem vários mods Muito legais Vários mods que vocês gostam Pra caramba E Teve uma vez que eu pedi pra vocês aí Nos comentários Mods que vocês gostavam E vocês falaram que gostavam Bastante de Galactic Craft, né? Então Eu resolvi trazer uma série Bonitona aqui pra vocês De Galactic Craft Que é esse lindo mod Que eu nunca joguei na minha vida Falar pra vocês Por isso Eu vou precisar de suas ajudas E também É... Oi, você sabe Alguma coisa sobre Galactic Craft? Então Eu sei que Então Eu já assisti aquele vídeo Aquele filme de Star Wars Serve? Eu acho que não serve, né? Porque eles Tipo Era bem mais futurístico que nós Entendeu? Mas Não sei Talvez, né? Talvez, Wave Olha só Tem até mod De fazer É... Coisas com pão, sabia? É, como assim? É... Com pão? Agora tem uma picareta de pão Olha aqui na minha mão Minha mão Eu não sei se ela é boa Pera aí Vou ver se ela é boa Eu vou testar ela agora Porque a gente tem que minerar, né? Primeiro episódio O Duro aqui Só dá pra fazer picareta Essas coisas Porque Eu tenho um mod aqui Que dá pra fazer tudo Com Tudo Tudo Qualquer coisa Ah, ela não é muito boa não, Wave Ela é muito ruim Ah, entendi Ó, nitro Eu queria fazer um negócio Ó, eu tô vendo que já tá anoitecendo E aí já tá fazendo é nada Eu vou fazer o seguinte E já que eu vou Nitro O quê? Tem um negócio ali na frente Que negócio? Calma aí Tô indo aí Pera, pera Onde? Ó, é pra cá Ó, vem cá Calma Deixa eu pegar aqui a picareta de novo Quer dizer Ah, crafting table Cadê você? Aqui Tô lá na praia Calma, você deixou seu burro aqui? Não, a Jobelha sabe se cuidar sozinho, rapaz É a Jobelha Eu vou levar ela Vou levar Calma aí, você tá perto da água É, tô perto da água aqui Cadê? Eu tô aqui também, perto da água Mas não tô vendo você Ah, eu tô vendo Tô vendo você agora Tô levando sobre Ah, eu sei que tá Agora Ah, oi Tudo bom, Jobelha Você trouxe esse cara Então, você pode sair da Jobelha Tá pesando um pouquinho É isso aí que eu vi Ah, é uma casa Ah, calma Esse daqui eu não lembro o que é Pera, vamos dar uma olhada nele aqui Hum, tu, tu, tu O Duro aqui não tem como entrar, Wave É, então Só se eu quebrar isso aqui Opa, boa tarde Licença, deixa eu quebrar a porta Não, não Não tem ninguém aqui, aparentemente Calma Tem um diamante aqui dentro, Wave É, meu, me dá, me dá Eu quero ser, meu Hum Não vou dar, não Não vou dar, não Mas Será que a gente faz É que é meio errado A gente tá roubando meio, né Ah, mas você tá vendo alguém Então A chave não é roubada, né O quê? É daquele carinha ali, ó O polvo Ah, é do polvo Ah, com certeza Porque o polvo Ele pode ter um negócio desse, né Com certeza, né, Wave Ah, por que não? Por que não? Aqui, nós estamos no futuro, meu amigo Você acha que os animais Não vai aprender a falar boa tarde? É, ué Boa tarde é do futuro? Então nós é do futuro futurístico, meu amigo Ô, oi, Vi Tem mais dessas casas por ali Vamos dar uma olhada lá Porque vai que a gente, por acaso Encontra, é... Mais diamante Mais essas coisas E aí a gente vai começar A bola de arte demais Tá, vamos meter o pé pra lá Ô, Nitro É o seguinte Eu tô com um pouco de fome Você tá com um pouco de fome? Eu tenho batata aqui Eu não preciso de comida, não Ah, é Mas eu fiz uma pergunta Meio óbvia, né Ô, Nitro Desculpa, mas eu não resisti Eu vou fazer essa piada Por que que todo mundo que vem aqui É, gravar comigo Pergunta pra mim Você tá com fome, Nitro? Aí fala assim Ah, é óbvio que você tá com fome Meu Deus do céu O que que é isso? Ah, então, né Por quê? Por quê? Porque você tem um negócio aí É, entre o seu queixo E o seu joelho O que que? Como assim? É, a barriquinha, né Ah, e a minha barriga Ela vai do meu queixo A joelho Ó, eu não sei, cara Será? Não, não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Isso daí foi a pior ofensa que teve a minha vida Ô, mas... Nossa, olha que da hora Eu falei que a casa era do povo, tá vendo? Ô, pior que eu tô chegando do povo mesmo Ó, e tem mais diamante aqui ainda, inclusive Ô Que droga Eu queria se tampar aqui Mas não deu certo Eu tô vendo que essa casa é do povo mesmo, ó Porque, tipo É embaixo d'água Que que é isso? Eu falei Essa daqui é da senhora tubarão Aqui tem tubarão, Nitro Ah, deve ter Mas eu não lembro também Calma Nossa, será que Ó, se é uma série É, de Arquidro Quero te tampar Será que é uma série tecnológica Essas coisas assim Por que que não pode ter um tubarão robô? O que que você acha, hein? É verdade Eu podia tentar arranjar um Pra ser de animal de estimação, meu Ô, caramba Eu já tenho quatro diamantes Essas casas tudo em diamante Wave, a gente tá rico, Wave Quer dizer, a gente não, né É tudo meu Tá eu que encontrei tudo Nossa, desde quando? Ah, desde que eu falei pra você E eu ainda pedi permissão pro povo Pra entrar nas casas dele Não é assim que eu gosto de funúncia, não, Wave Não é assim, não? Não, como é que funciona? Não, não, não Funúncia do jeito que é mesmo Essas coisas, seu otário Ah, tô brincando É assim? Beleza, obrigado A amizade fica onde? Wave, a gente tinha que ver Alguns lugares pra gente fazer É... A nossa casa, né Que no caso seria Um laboratório Eu queria fazer E eu queria fazer um... Tipo uma NASA, tá ligado? Hum, entendi Entendeu? Eu queria fazer uma NASA Eu não sei porque Deu uma bugadinha Muito leve isso aqui agora Mas tudo bem Vamos subir aqui a montanha Ô, Wave Você podia... Ah, tá Achei que você não tava me seguindo Tá Tomando um pouco de banho, né Porque, então Se você não tomar banho Eu tomo Calma aí, calma aí Quem disse que não toma banho Eu sou louco? Ah, eu não sei não Mas fazer o que? Ô, Nitro Então Eu recebi uma muito bonita A gente poderia fazer Uma NASA de madeira, né NASA de madeira Ô, Wave A gente é a NASA Você acha que vai fazer Co de madeira? Você tá louco, Wave Ah, você acha que a NASA Não tem co de madeira? Não, deve ter Mas Ué, a gente é uma NASA futurística, Wave Ô, Nitro Eu tomei dano Aí, daí Então, eu acho que Vem aqui em cima Ah, essa ponta é venenosa, Wave Não é pra você ficar tocando em tudo também Ai, ai Se eu não... Toma, toma, toma Você tá expulso da minha NASA Ah, então tá, né Cadê Cadê meu burro? Minha burra Não sei, você Que devia estar com ela Você não leva ela pro lugar? Ah, não, mano Você não perdeu Ó, tem mais casa ali É minha, é minha Eu não perdi Eu não perdi Não, a gente não é pra ficar indo na casa, Wave Não é pra ficar roubando a casa dos outros O nosso objetivo é fazer a nossa NASA Ah, olha quem fala E é pra gente tentar encontrar É o... Nosso objetivo é tentar encontrar Um lugar bonito Pra gente fazer nosso laboratório Não fazer isso, Wave Ah, entendi Então você pode fazer na minha cara O seu laboratório, tá? Porque é um lugar bem bonito Vou fingir que isso é verdade Vou fingir só Só de leves Nitro, onde é que você tá, Nitro? Eu tô em cima da montanha, Wave Aonde? Ué, eu tô... Sabe aquela casa lá que você viu? Então, eu tô lá Não, eu vi uma casa em outro lugar Tenho certeza Pera, ó Cadê você? Ué, eu tô aqui Normal Pera, ó Você tá fugindo de mim, tá? Não, pra quê? Ah, não, não Queria fugir, eu quero fugir de você, né? Mas... Mas eu quero... Nitro! Mano, cadê você? Ué, Wave Ó, meu Deus do céu Eu vou, ó Eu vou ter que procurar você Fica perdido muito fácil Tá vendo? Não, mas, ó Eu tô aqui em cima de uma casa Então, e você não aparece Você é tão grande Como é que eu consigo te ver? Hum, faz assim, ó Dá a TP pra mim, vai Pode dar Vai, barra, TP Gordinho Underline Cheguei Ué, conta a TP pra mim Faz Plim, 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 plim Que da hora Eu também ouvi Ai, meu Deus do céu Que legal, caramba Esse mod aqui do inventário É muito legal Eu gostei dele pra caramba Ele acha que é o mod Mais futurístico que tem E também Nesse sério aqui A gente vai tentar fazer É... A gente pack Vai tentar fazer Coisas que Tu tá ligado? Você pensar, futuro Aí eu vou fazer Pra fazer essas coisas Inclusive Eu tenho drone pra fazer Tem várias coisas Muito legais Que a gente vai poder usar Mais pra frente Coisas que Mais pra frente Vai servir pra alguma coisa Eu acho, né? Não tenho certeza O drone é essas plantas aqui Venenosas Que é muito ruim É, não É nem que é venenosa Porque fica coçando, né, Nito? Você não acha, não? Verdade, verdade, verdade Essas plantas é muito feia Que nem o Wave, hein? Tô achando Ah, eu sou aqui Mentira Para Ô, Nito Olha isso aqui Já falei que a nossa Nela tem que ser na minha cara Porque é o lugar mais bonito Do mundo Ah, coitado Eu não falo mais nada Eu não falo mais nada Ô, o Duro aqui Eu tô vendo que essas casas aqui Elas são Tipo, nada raro Porque Todo lugar tem elas Mas elas estão trancadas Será que é de dia Vai aparecer alguém aqui E o Wave Já falei O proprietário da casa É o povo Não, mas o Wave Não é Pode pegar esse aí Pra você, vai Ah, eu ia te prender Obrigado É Não, mas Em cima da terra É o povo Não tem como Ah, ô Nito Ó, pera Eu acho que eu vou utilizar Meu diamante de uma forma diferente É Bem inteligente Saber Ó, pera Você vai gostar Você vai gostar Tenho certeza Ó Pera Pronto Fiz O que você fez Ah Você fez Você usou o diamante O único diamante que você tinha, inclusive Pra fazer uma pá É Então É, a pá é muito eficaz Wave, olha só Eu vou ver se você é esperto, Wave Não Vou fazer o seguinte Olha só Tá vendo esse buracão aqui? Ó Pula na água Vamos mudar uma minerada por aqui Você consegue? E a badabadu Ó Cheguei Esse daí é fácil Ah, eu não sei Vai que você Você tem cara de burrinho Ô, Wave Tem até uns minérios meio diferentes aqui A gente podia tentar Deixa eu ver Pera, pera Deixa eu ver se ele quebra Olha Quebra, quebra assim Pera aí Deixa eu ver pra que ele serve São Oi Eu tô preocupado com o meu burrinho Você deixou ele lá Mas você não falou que se vira sozinho? É A jovem Ela se vira sozinha Eu confio Depois você pode procurar ela, Wave Não se preocupa não Tá Vamos só Vou colocar só algumas tochas por aqui E Wave Eu tenho uma ideia Olha só Vamos ficar aqui minerando Porque Óbvio, né Minerar é uma coisa chata E acho que Ninguém aqui do vídeo Quer ver Eu e Wave minerando Porque é uma coisa Pelo chata, né Wave Não é? Não é falar a verdade Pra você E aí É, já era tipo Sim, sim, sim Não, não Que lindo Que é tipo Wave Rapaz E aí Quando a gente minerar Todinho certinho A gente vai dar uma minerada Mas A gente vai Deixar isso Pro próximo episódio Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha Para seus amigos Eu sei que esse episódio Que não foi o melhor De todos Porque, óbvio É o primeiro episódio A gente tá aqui Para explicar O que vai acontecer Na série Coisa que a gente vai fazer Lugar para procurar Bioma Essas coisas Mas Gente Olha só Eu espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração Desse vídeo Porque ele vai te abrir por aqui Caso você tenha gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Eita nóis Um grande abraço Valeu Valeu Tchau Fui